Oh, sempre teu Sei que é um sonho e não Pertence a mais ninguém O teu lugar ao sol Se soubesse acreditar Que sonhar é só viver E ver, imaginar Mas conquistar o lugar Juro Um lugar ao sol Sempre teu Sei que é um sonho e não Pertence a mais ninguém O teu lugar ao sol E agora quero ver toda a gente Aqui de Bazar com os braços em cima Só há toda a gente lá em cima da barriga De cada braço em cima de toda a gente Toda a gente E agora dentro de quantos segundos Quero ver essas duas mãos Juntos 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 Tchau, tchau.